Música Glória a Deus, Glória a Deus, muito bom! Está falando ao seu coração, aqui pela Rede Minas, o programa A Voz do Conselho. Estamos, mais uma vez, convidando você para estar conosco em uma de nossas reuniões do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Sempre na última terça-feira de cada mês, aqui no templo principal da Igreja Batista Getsemane, no bairro Dona Clara. Queremos receber você com muito carinho e traga seu amigo, sua família, para estarmos juntos em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, nesta manhã, uma palavra que vai edificar a sua vida. A palavra do Senhor nos diz, aqui no capítulo 3 de Tiago, algo interessante. O Senhor diz assim, através das Sagradas Escrituras, através do apóstolo Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Olha só. E o versículo 2 diz, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O versículo 3 diz assim, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O versículo 4 diz assim, vede também as naus, que sendo tão grandes, levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que o dirija. O versículo 5 diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Existem pequenas coisas que podem causar grandes impactos. O texto da palavra de Deus aqui fala da grande nau, o navio, ou seja, esse navio que é conduzido por um pequeno leme, que direciona esse navio para onde vai. A língua é importante, é um membro do nosso corpo, mas as palavras que saem da nossa boca, elas podem causar bênção e maldição. É o que diz esse livro aqui, do nosso querido pastor Jorge Linhares, que é um best-seller, é um livro que foi vendido mais de 24 milhões de exemplares. Benção e maldição. Então a nossa boca, ela produz bênçãos e maldições, ok? Então o poder da palavra, aquilo que você fala, isso tem um significado muito grande, porque tem muitas pessoas que têm uma auto-negação. Elas foram sacudidas pelos problemas da vida, pelas decepções, por tantas circunstâncias, e elas colocaram uma ideia fixa de que elas são incapazes de prosseguir, incapazes de avançar, incapazes de realizar qualquer coisa. Elas dizem, eu não fiz faculdade. Elas dizem, eu sou pequeno. Outros dizem, eu não tenho dinheiro. Outros dizem, eu não vim de uma família de posses. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Quantas pessoas perdem o seu casamento, a sua família, por expor para outras pessoas, aquilo que diz respeito à sua própria família? Outra coisa interessante, pessoas que têm sonhos, ou Deus projeta um sonho para essa pessoa. Deus sopra em seus ouvidos uma ideia, um projeto, e ela não consegue firmar esse projeto apenas dentro do seu caderno, dentro do seu planejamento. E elas, então, elas abrem a boca e começam a transferir isso para outras pessoas. Olha, eu tive uma ideia, vou fazer isso e aquilo. Quantas pessoas foram atropeladas, atropeladas por amigos, perderam os seus projetos, seus ideais, porque amigos roubaram a sua ideia. E, partindo para um princípio espiritual, existem forças espirituais, existem demônios que trabalham para destruir os seus projetos, seus sonhos. E quando você verbaliza, quando você fala, sai da sua boca aquilo que não deveria, isso automaticamente promove, no mundo espiritual, argumentos para que Satanás venha entrar e roubar a sua alegria. Outra coisa interessante, a palavra, ou o som que sai da nossa boca, são ondas sonoras. Quando você bate palmas, ok? Você produz ondas sonoras. Quando você fala, verbaliza, você produz ondas. E essas ondas, elas se perpetuam. É importante você saber que, quando você abre a sua boca, para verbalizar, para falar algo, precisa ser algo que edifica, algo que transforma, algo que venha mudar a sua vida. É interessante que saia da sua boca palavras de edificação, palavras de exaltação, uma doxologia que exalta o nome do Criador, aquele que é santo, que é poderoso, como diz o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ah, tem tantas pessoas que vivem planejando ou profetizando, verbalizando coisas negativas, de que não vai conseguir. Mas eu sou boca de Deus nesse momento para dizer para você, muda isso. Hoje é o dia importante para você fazer uma alta análise da sua vida, daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando, ok? É importante você saber o que falar, quando falar, onde falar, com quem falar, a maneira como você vai falar. Sabendo que essas palavras, elas irão produzir coisas positivas ou negativas. Essas palavras, elas vão te elevar ou elas vão te reduzir, elas vão te segurar. Existem palavras que são como molas propulsoras que te empurram para o futuro, para algo, para a frente. Existem palavras que elas seguram você, são âncoras. Por isso é importante você, nesse momento, abrir o seu coração e fazer uma alta análise de si mesmo. Como você está verbalizando, como você está pronunciando, ou quais palavras têm saído da sua boca. Então você precisa declarar que você é filho de Deus, que você é lavado pelo sangue de Jesus, que você está aqui, está nesta terra, e que você pode produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos que exaltam o nome do Senhor. Portanto, as palavras que saem da nossa boca, elas são ferramentas, é como instrumentos de Deus. Esse outro livro, nosso pastor Sênio, Jorge Linhares, ele fala sobre a maledicência, as palavras que saem da boca para produzir quebras de relacionamento. saem da boca da pessoa para produzir, para difamar, para trazer uma confusão. Neste momento, você pode abrir o seu coração e dizer, Deus, eu quero mudar. Então essa palavra vem do coração de Deus para o seu coração, para uma mudança significativa na sua vida. E é hoje. Este é o momento. Que Deus abençoe você. Vamos aí com a música linda. Eu quero voltar para orar por você com o coração em Deus. Amém? Quem sou eu para que o grande rei me receba? Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Seu amor, seu amor. Seu amor, seu amor. Seu corpo é meu libertar e nem fim será sofrimento de Deus. Seu corpo é meu libertar e nem fim será sofrimento de Deus. Seu corpo é meu libertar e nem fim será sofrimento de Deus. Seu corpo é meu libertar e nem fim será sofrimento de Deus. Glória a Deus, que bênção! Você foi edificado? Edificado com essa música linda? Eu quero mais uma vez convidar você para estarmos juntos nas reuniões do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Nosso presidente, nosso pastor Jorge Luiz Coelho Linhares. E sempre as reuniões acontecem no Templo Principal da Igreja Batista Getsemane, na Rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Sempre na última terça-feira de cada mês, a partir das 8h30 da manhã, com uma oração, um café maravilhoso e uma palavra edificante com um convidado especial do nosso pastor Jorge. Feche os teus olhos, Pai, nós abençoamos essas vidas. Deus, que oram comigo neste momento. Que o Senhor venha visitar, Deus, fortalecer. Levanta esse que está caído, fortalece esse que está fraco. Traga a bênção para este que precisa de um milagre hoje. Essa pessoa que precisa de uma cura, precisa de uma resposta, precisa de uma bênção. Eu quero profetizar este milagre, essa unção para este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este empresário, esta cidade, esta comunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, xalão de Deus, forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto